Olá meus amigos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Tio Ed. Bom meus amigos, seguinte, no vídeo de hoje nós iremos falar aí sobre apodrecimento dos cladóideos, certo? Isso acontece muito nos hospitais, né? Então eu acho que é um assunto bem bacana aí, certo? E hoje eu resolvi trazer esse vídeo para vocês, beleza? Então bora lá. Olha só meus amigos, nós temos esse cladóide aí, certo? Que foi retirado de uma pitaia, ok? Essa pitaia aí era uma pitaia vermelha da polpa branca, ok? Se vocês repararem, vocês vão ver isso, tá? Olha só, ficou laranja a parte de cima, vamos dizer um amarelo bem escuro e mais embaixo um amarelo bem mais claro. Pode ver que ela está mofada, certo? Nós temos essas outras aí mancha, tá? O que que pode ser isso? Muitas das vezes, meus amigos, isso aí pode ser ou falta d'água, tá ok? Ou excesso de água, isso acontece muito, olha só aquela outra lá, tá ok? E no caso daquelas lá, é falta d'água, tá? Bom, eu deixei assim para mostrar para vocês, tá ok? Essas aí, que já produziu, né? Mostrei para vocês Aconteceu isso, eu tive que tirar alguns cladóides, certo? Por quê? Reparem bem que ela estava plantada no vaso, certo? Então o que que acontece? Esse vaso aí, ele estava encharcando Então, onde estava apodrecendo, certo? Mas quando fica nessa parte aí que eu estou mostrando para vocês Na parte de baixo, que apodrece Vocês não cortam, tá? O que que vocês vão fazer? Vocês vão limpar a polpa dela Eu vou mostrar aqui para vocês Olha só Está toda podre essa aí, certo? No caso do cladóide de embaixo ali Igual eu mostrei para vocês Que aquela lá já fez copa, né? A gente limpa Tira essa polpa toda fora E deixa Mostrando esse talo dela aí Tá? Essa madeirinha aí Vamos dizer assim Tá ok? E é só arrancar essa polpa fora Que essa polpa aí No caso dessa aí Só vai atrapalhar Tá bom? Tá bom? E Alguns casos também Costuma acontecer de nematóides Tá? Fungos e bactérias nas raízes Que apodrecem a pitaia Isso acontece muito Na pitaia Amarela colombiana Tá ok? As raízes dela são mais sensíveis E pragas atacam ela Tá? Então para a amarela colombiana É bom vocês fazerem enxerto Fazem enxerto da amarela polpa branca Na amarela colombiana Tá ok? Amarela pol... É... A vermelha polpa branca Fica como cavalo E amarela colombiana cavaleiro Tá ok? Então esse foi mais um vídeo Que eu queria mostrar pra vocês Certo? É... Se ficou alguma dúvida aí Deixa nos comentários Tá? Outra coisa Vocês podem pulverizar a pitaia Com Calda sulfocálcica Ou então calda bordalesa Certo? Eu ainda vou ensinar vocês A como fazer a calda bordalesa Eu não tive tempo ainda Certo? Agora com essa pandemia Nada tá aberto Aqui em BH Então não tem como eu comprar Esses negócios Certo? Eu tenho que comprar os ingredientes Ok? Mas assim que possível Eu vou trazer pra vocês Eu vou fazer o vídeo aqui Mostrando como fazer E como aplicar Em suas plantas Beleza? Então esse foi mais um vídeo Espero que tenham gostado Quem gostou Dá um like Se puder Compartilha Se inscreva no canal Caso não for inscrito E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um enorme abraço E Tchau 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 Tchau